Boa noite, a paz do senhor Jesus Cristo, meu querido, minha querida, você está no canal da oração da fé com o missionário Robson Pires, sejam todos bem-vindos, você católico e espírita de todo credo religioso, e você está na campanha da prosperidade de ouro, nós vamos orar hoje pela oração da prosperidade de ouro na saúde, no espiritual e no material, e quero te convidar a acompanhar a leitura da Bíblia no livro do Salmo, do capítulo 12, livro do Salmo, capítulo 12, versículo 1º até o versículo 8, amém? Diz assim, salva-nos, senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens, cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros, o coração dobrado, o senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente, pois dizem com a nossa língua prevaleceremos, são nossos os lábios, quem é senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei, agora diz o senhor, porém assalvo aquele para quem eles assopram. As palavras do senhor são palavras puras, como prata refinada e fornalha de barro, purificada sete vezes, tu os guardará senhor, desta geração, os livrará para sempre, os ímpios andam por toda parte, quando os mais vistos filhos dos homens são exaltados, amém meus irmãos? Salmo do capítulo doze, é o salmo dessa noite. A paz do senhor, irmão Maria Joselene, paz do senhor Eise o Geraldo, graça e fé, a paz do senhor, a paz do senhor Irmã Elineide Borges, Ivanil de Soares, a paz do senhor aos meus amados, aleluia. Então foi feita a leitura hoje do salmo do capítulo doze, meus irmãos, somente para a nossa meditação, porque hoje eu não vou pregar, já vou entrar aqui na oração, né? Amanhã, aí eu consigo entrar na palavra, hoje já avançou um pouco horário, mas amanhã eu vou pregar no nome de Jesus. Ontem eu trouxe uma palavra que foi pregada aqui no capítulo 26 do livro de Gênesis, aonde conta a história de Isaac, no tempo de fome, no tempo de seca, Deus prosperou Isaac, na terra dos filisteus, aonde ali ele foi guardado pelas promessas de Deus, e aonde Deus preparou poços que uma outra hora era do teu pai e que agora tinha sido entulhado pelos filisteus. No meio desses poços, ele cavando, ele achou um poço de água viva. Água viva significa a água que só Jesus pode dar, só Jesus pode dar. Glória ao nome do Senhor, é a água que assaceia a nossa sede, ô glória. E ali o Senhor prosperou Isaac, na terra dos filisteus, dando pra ele uma grande prosperidade. e os seus inimigos não puderam impedir a promessa de Deus na vida de Isaac. Nem a inveja, nem a contenda, nem os poços entulhados, nada, nenhuma perseguição pôde impedir a vitória de Isaac, porque Isaac perseverou na promessa. E a chave da nossa vitória é perseverar na promessa a qual Deus fez para você, meu querido e minha querida. A chave da vitória é perseverar mediante as perseguições, mediante as calúnias, mas mediante, aleluia, as ofensas, as afronta, os levante e as perseguições. Persevere, porque Deus é contigo. Aleluia. Persevere em meio à inveja. Persevere diante dos seus adversários, porque Jesus vai te fazer mais do que vencedor. muito mais que vencedor. Aleluia. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos falar com nosso pai, porque ele tem vitória para nossa vida. Ele tem a bênção para nossa família. Ele tem escape para aquele que está necessitado. Oh, glória a Deus. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. A paz do Senhor, Alícia, Alícia da Cruz, Graça e Fé, Irmã Léo Silva, Márcia Costa, Danilo Lima, Aline Santana. Os irmãos estão chegando aí. Então, hoje foi feita a leitura do Salmo 12, somente para a nossa meditação. Porque a palavra de ontem ainda está falando dentro da minha alma. É, o Senhor amanhã vai trazer o alimento do céu para nossas almas. A paz do Senhor, Irmã Fátima. Quem não participou ontem da live, depois você pode ouvir a mensagem que foi pregada ontem. Deus, por favor. Gênesis, capítulo 26. Deus prosperou Isaac no tempo de fome, no tempo de crise, no meio da adversidade, no meio da perseguição, no meio dos seus inimigos. Deus cumpriu com a promessa. Deus trouxe água viva e poços que estavam secos, o segredo é perseverar, e você vai encontrar Jesus, o poço da água viva, o glória, derabá e abuquinar. Espírito Santo, nós estamos aqui, meu Pai, diante de ti, meu Senhor, somos pequenos, somos fábios, somos de barco, somos pecadores, o Senhor é perfeito, o Senhor é perfeito em santidade, orabá e adebuquinar, e nos perdoa, meu Pai, através do teu santo e carmesim, tem de misericórdia de mim, misericórdia do teu filho e da tua filha, porque as misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e ela se renova a cada manhã, derabacala suriquiminaca, sim, meu Pai, nos ensina orar como convém orar, e o Espírito de Deus, vem a interceder por nós, dessa noite, como diz a tua palavra, que ele intercepte por nós, congemitos inespremíveis, meu Pai, tu conhece a necessidade de cada um, solto dos corações e os pensamentos, e antes de abrir a boca, tu já sabe o que nós vamos falar e de aquilo que nós necessitamos, então, meu Pai, toma conta desta lágrima do ambiente, o Espírito de Deus, que o Senhor venha a meu Pai, em nome de Jesus, Deus, sondar a nossa mente, sondar os nossos pensamentos, e ver se algum caminho mal em nós, e como o salpista disse, nos guia pelos caminhos eternos, debathe abukinaca, como diz o louvor, eu sei que tu me soltas e me conhece, oraba, e abukinaca, e aderabakalassurikminaca, tu conhece, meu Pai, os teus filhos, tu conhece os teus servos, meu Pai, da glória, de que abukinaca, e abukinaca, tu conhece a estrutura de cada um, tu sabe até o limite, que este irmão e esta irmã, aleluia, consegue ser provado, meu Pai, debathe abukinaca, tu conhece a estrutura de cada um, e o Senhor não dá prova maior que nós possamos suportar, derabak e abukinaca, reminência avácia, aderibia sábio, vai visitando os corações, meu Pai, vai tirando toda tristeza, meu Pai, toda angústia, toda aflição, se, meu Deus, vai consolando os coração, se tem coração ferido, se tem alma batida, vai se, meu Pai, mandando embora, a tristeza, em teu nome, vai embora, a tristeza, se tem alguma alma oprimida, se tem alguém deprimido, vai embora, a opressão malignada, vai embora, a depressão malignada, a poder, no nome de Jesus, de Nazaré, debathe abukinaca, derementria abecanto, do rebiaçávio, derementria decanto, debathe abukinaca, eu fominávio, rementria decanto do rebiaçávio, ó Espírito de Deus, ó Espírito Santo de Deus, ó Espírito Santo de Deus, ó Espírito do Senhor, meu Pai, vai pelejando nessa noite, como o Senhor disse para Josafá, Josafá, nesta pele, já não terei que pelejar, para que vem de livramento, e Josafá, meu Pai, ele contemplou, aleluia, o livramento que o Senhor deu para ele, em todo o Judá, de abukinaca, derebiasá, porque o Senhor, meu Pai, verdadeiramente, é o Deus que peleja nossas guerras, que peleja, meu Pai, em nossas lutas, e o Senhor nunca perdeu uma batalha, o Senhor nunca perdeu uma guerra, de abukinaca, de abukinaca, ó Deus, da própria, quem buscar no fogo, nessa noite, vai sim, meu Pai, que é o ato e a lança, o cavalo e o cavaleto, e quem buscar no fogo, o meu Pai, de abukinaca, em nome de Jesus, papai, é uma sexta-feira de vitória, é uma sexta-feira de milagre, é uma sexta-feira de prosperidade, é uma sexta-feira de libertação, é uma sexta-feira de culpa, é uma sexta-feira, meu Pai, sim, que o Senhor vai virar o cativeiro eita, meu Pai, da glória, de abukinaca, de abukinaca, de abukinaca, de abukinaca, de abukinaca, de abukinaca, de ablementinaca, de abakinaca, de abukinaca, do rebiaçado, ó Espírito de Deus ó Espírito Santo ó Espírito Santo ó Espírito de Deus vai trabalhando papai vai guerreando vai sim meu pai joga por terra esta barreira esta muralha este impedimento este embaraço a nuvem negra se meu pai a potestade o principado e a só quiser espirituais da maldade foi por terra a meu pai o inimigo da nossa alfa ele é a boca e debaça e a debaça e decanto do reminar que a série ele via bar e a debaça vai trabalhando meu pai dele é a boca e de que a a boca e neve que eu vou pinar que o dele e nem ia ver tanto a pessoa tá tirando de vitória é vai com ela meu pai sim nesse tratamento abre a porta coloca tuas mãos e abençoou a mão do médico que vai tocar no seu tratamento deitado e debaça e a debaça e a vitória da tua serpa o Espírito de Deus o Espírito de Deus o Espírito de Deus o Espírito de Deus de calabia buquiná e a derementia de canto a rabacala buquiná e a biabu que terra canto do reminário a rabu e debaça de buquiná e a derementia a paz do Senhor pastor Santiago missionária o Espírito Santo a paz do Senhor é é esse o Geraldo meu pai visita o teu filho é esse o meu pai joga por pé a barriga buraco e a o impedimento debu que debaça e as condições muitas vezes ele tem a círculo apoiar lado pelas costas debu que debaça e a buquiná e a repreende o vento contrato a tempestade na vida do esse o meu pai coloca uma quantia na mão dele porque eu vejo essa quantia chegando na mão do teu cérebro é biabu que debaça e a buquiná e é uma providência a debu que debia buquiná e é biabu que de canto do rabia saco e a vitória para ele cobre ele com teu sangue e a família dele que o lar de a vida dele sim meu pai abraço porta para ele multiplica as bênçãos e a vitória na mão dele para que o nome dele e venha a ser glorificado de que a bábia é minha amante eu sou do canto do reminávio teribia saco vai fechando a ser cultura no meio da família e o meu pai debaça e a buquiná e a ideia vitória deu livramento abençoa grandemente para a glória de Deus a poder do teu sangue e a poder do teu nome ó Espírito de Deus ó Espírito de Deus ó Espírito de Deus que o Senhor bebia buquiná e a derebê de canto do rabia saco aramaná e a sé do canto do rabia bar e a buquiná e a vitória para irmão luz e fecha a boca do leão a boca do inimigo a boca do adversário vai sim meu pai muitas vezes o senhor permite levante a perseguição para nos quebrar para nos modelar se meu pai de abu e de canto do rabia saco e assim como a nossa fé provar como ouro no fogo ou assim o senhor tem provar com a fé dos seus filhos na terra dos viventes e não tem sido diferente na vida da luz e o seu próprio a toda aquele que o senhor é a debu que debaça debu que na piada tem a vitória que a tua filha e o livramento para tua filha acabo o vento contato a tempestade e fecha a boca do leão de boca e a boca e terra canto do reminácio reminente a facia de rabia cia o papai da glória Eita Deus todo o poderoso é meu irmão tu é esse alabia cia de reminente a é bia buque terra canto do reminácio vai se passando com teu sangue e meu pai nesta sexta-feira que a só para as ocultas vão cair por terra com o inferno vai cair por terra com inimigo vai voltar por aleluia pelo caminho que ele vê que o outro ele vai sair ferido por sete caminho como desação das escrituras de abu que debaça e abu que na piada vai repreender o meu pai a obra do ocultismo da macumba da que boca da bruxaria da feitiçaria da magia toda a obra não adianta satanás tu vem por um caminho para embora por sete um caminho ferido é bia buque na piada porque nós temos o anjo que o senhor colocou ao nosso lado com a espada da nuva e desembainha tá nos guardando como diz o saco do capítulo 34 do versículo 7 aleluia que o anjo acampou ao lado daquele que o tempo eu livra de todo mal e a boca e a boca e na ao anjo aí dentro da casa do teu filho da tua filha sim aleluia sim aleluia sim aleluia ao poder no sangue de jesus de nazaré a batalha a sua filha pode estar travada mas ele nunca perdeu uma guerra ele nunca perdeu a pele já porque a Bíblia diz aleluia que mil vai cair ao nosso lado e 10 mil a nossa direita e nós não vamos ser atingido que é ele que vai adiante de ti adiante de mim adiante do povo dele quebrou os ferrores de fé ou quebrou nas portas de bruxo abrindo porta onde não tem porta colocando a vitória na tua mão meu querido minha querida e a bália de canto do reminário hoje é aniversário da minha esposa Marilete o glória glória a Deus Espírito Santo da verdade eu creio que o meu pai que tudo que foi oferecido da mata virgem nas as encruzilhadas no cemitério a beira-mar meu pai sim tudo que foi oculto meu Deus escondido dentro do cemitério vai enviar os arcanjo meu pai querubins debuque debaque a buquina e os anjos vai passar queimando quebrou tudo destruir não arrebentando o meu pai em nome de Jesus porque a tua palavra disse que o seu disse para peito peito tu é peca e sobre as tapete ele ficarei a minha igreja e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela e as portas do inferno não vai prevalecer contra tua vida e as portas do inferno não vai prevalecer contra tua família e as portas do inferno vai perder prevalecer sobre a sua saúde e as portas do inferno não vai prevalecer sobre a sua saúde e as portas do inferno não vai prevalecer sobre os seus negócios e abu e debaque a ver a mão tu e acerto em minha de calabu ideia que a saio do reminário debuque debaque a buquina e o seu mandou dizer para você irmãos e para para você perseverar em oração essa é a palavra de Deus para você percebe debuque debaque a debuque nádia ele vem para ver canto do rap a saio é minha boca até a canto do reminário debia saco do canto do reminência Espírito Santo todas amar a meu pai que foi feito contra a vida do teu filho da tua fica contra a minha vida quando está lá todo o trabalho oculto todas amarrações vão ser quebrada vão ser queimada vão ser destruída a poder no sangue de Jesus meu pai a poder do teu sangue toda a vela vai caindo por a sataná vai caindo por pé a demônia vai caindo por pé a labuque debaque a debuque de canto do reminário e a de calabuquina e a vai boca a bruxaria vai boa a feitiçaria vai boa a mágica vai boa a pombagem as pessoas é perigo tá tanto a roupa e chuta ver vai boa a legião Maria Padil a Maria Moura o set de frecha sete cruziar da sete faca tá vai bom 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 vai bora a poder no sangue de Jesus a poder do sangue de Jesus a poder no sangue de Jesus o meu Jesus já ele já tá assinando Vitória aqui na lá ele já tá assinando Vitória aqui na lá ele já tá assinando a Vitória aqui na lá e de calabacalassúria dele mentira de canto do rebiaçado é minha mãe eu sou do eminência Bássia Deus mostrou um seto aqui para mim e esse seto é o seto da justiça e ele disse para mim que está em canto no com justiça no meio da igreja aqui essa lá vida e book de canto do e tem quatro no seto aqui nessa noite que o meu senhor a dizer que ele está fechando agora a boca e a boca e de canto do reminar e acerto canará é bíblico de barca dele mentira de canto do rebiaçado reminência Bássia de calabucinápio reminá-gato de book de canto do rebiaçado do eminência Bássia reminência Bássia reminência Bássia reminência Bássia reminência Bássia aleluia vai trabalhando papai vai guerreiro vai assinando a vitória do teu filho da cofim a rabu que de debaça de boca e na cara eu vejo Deus aqui nessa lá que a pressão o aposentadoria Bébé e a boca e debaça e a boca e da cantarabaca de buquina é dia saco do cara ele nem ter de campo do rebiaçado é de Bássia do reminência a uma guerra a uma guerra na justiça se você aleluia está com uma causa para para dividir bem este buque debaça buquina esta guerra é para dividir os bens que está certo aleluia revogado na justiça ter a boca e debaça de buquina e ele tá entrando com a providência de a maná e ele não quer ver canto do eb a saco do reminário em minha mantoete eu sou do canto do eb a barca buquina eu vou pinais aí Espírito Santo a Espírito Santo O de cala book na ea e me andou que a saco ele está da dona vitória na justiça de calabuque negue ou opinar oriandarabá e abuque de candarabá e abuque na minha mãe que eu sou ele tá pelejando em papéis aí na justiça de rabá e abuque na reminência vá se a debuque debaque a dele amante é via de canto do rap e a sábio de elemente de canto do rabia sábio elemente a ver canto do rabia sábio do canto do canto do reminávio reminência vá se a ver a bábia orianduete eu sou do canto do ramanário o glória de que a bábia de canto do reminávio espírito santo vai trabalhando papai visita tua igreja vai tocando nos enfermos dessa noite tu és o médico dos médicos meu pai tu és o Deus todo poderoso é o senhor meu pai que peleja na terra dos efeitos é o seu e cura os enfermos o homem de si mesmo não pode nada quem não aleluia o homem não faz nada o homem apenas um vaso na mão do leito como vaso meu pai aleluia de barro em tuas mãos o seu nós gravamos aqui para o senhor curar os enfermos tocar naqueles que estão meu pai de buque debaque a debaia buquinar e a questão caída porque eu vejo você ao senhor levantando alguém que está caído debuque de candarábia e buque debaço eu tô levantando alguém que tá caído você é um giro você que tá caído de que a buquinar e o senhor tá me mostrando aqui que tá te levantando de que a buquinaria o meu senhor está entrando aqui com providência na vida de casais dela mantuete ele é buque debuque de debaque de elemente de canto do rebiaçado orientar a barra ele tá assinando a vitória sentimental aqui na lá vida e a maia de canto do e aramanto e eu sou do reminário aramanto ep de calabra canto do e o reminário de calabra calaçu e a bis é de abate a buquinar tem sete pessoas que estão aqui na lá e o meu senhor tá entrando com providência financeira tem que a barca de calabuque na oriandara basté e a de que abu eminência vá saber a montura e a calaçu de que me na reminência vá se a de calaçu de eminência ele tá contemplando a necessidade dessa sete pessoas tem barca de buque debaque a buquinaria reminência vá se a de buque de canto eminágar que o buque terra canto do reminário é de abate a de rabaca de canto do reminário é de assalho do candarábia porque essa essas sete pessoas elas estão vão viver o momento de embaraço na vida financeira é minha mão tu e eu sou e ele tá tirando o embaraço de calabra que é de canto do candor no candarábia ele be a saco do reminário é de abate a buquinaria elemente jogo e criminal é de abu e terra canto do reminário Deus tá visitando lá e sair tem lá que sair que você ainda tá passando por um momento de opressão porque é um espírito que poupa agita que está lutando dentro do teu lar oprimido outro teu casamento deve cabo de debaque a debaque negra o fofinário mas há um anjo por nome de miguel debate a buquinaria para quem crer porque outro dia eu dei uma revelação até que o irmão falou que não fica é para quem crer se você crê que Deus envia o anjo Miguel dá um bloco e adeus aí debaque porque é esse anjo que ele me deu o nome que está pelejando com a pomba agita aqui na e aí e a barra e aderemente a decanto do rebiaçado reminência vá se a decala buquinaria reminência ver que a buquinaria o fofinário e essa opressão vai cair por terra esse demônio que estava oprimido do cirandão do dentro da tua casa o senhor tá colocando ele por terra teremem cabeca tudo é via sábio reminência vá se a bebo que debaque havia buquinaria sábio reminência vá se a decanto do candarápia reminência vá se a aleluia uma pessoa aqui que você pensou literalmente dessa forma e você não tem a largar o chutar o bate e em volta tempo que debaia pelo motivo que você já não aguenta mais você tem pensado dessa forma tem que a boca aderemente a decanto do rebiaçado é minha boca e debaia é eu vou abrir o véu aqui você falou desta forma já tô de saco cheio essa é a palavra que o senhor me revelou é como você chutar se o bate querendo embora deve a boca e o seu pensamento ela diz até preparar a mata ele bora de que a baca é minha boca e debaça debaça e ele tá dando a vitória e ele tá dando a vitória e ele tá dando a vitória é minha boca e debaça e a boca e ele repreende esse derrubo é de que a sábio em mim a face a beira buquinar e via saco de canto do reminário o glória e ele via baia sábio o meu Deus tá enxugando lá e máquina lá e eu tenho que a boca e na e aderementia de canto do rebiaçado e do cadarapia ele assim é do canto do rebia buquinar e via saco tem pessoa aqui que até apanhou e que a buquinar tu levou até uma bofetada porque o espírito aqui que me usa não se engana e o senhor falou que vai fazer justiça viu o tempo eu odeio que a baca e nem cadê tanto ele amando até a cara buquinar e o senhor vai fazer justiça viu o tempo eu odeio que a baca e nem cadê tanto ele é beck seu é pra saco de buquinar e o seu favor eu fazer justiça de calabá que é de canto do reminário de calabuque de canarabia de cala sábio de elemento de canto rebia buque de canarabia sábio rebia baia buque de canarabia de cala suriquimidência rebia buquinar a um espírito de discórdia que o senhor tá repreendendo no meio do casaco sai debate a debuque na alibi a buque de biabuque de canto do reminário é nem caber canto do rebia sábio é minha manto e ter é via buque terra canto do reminário de calabuque na Espírito de Deus de calabuque da o bró e o Espírito de Deus aleluia vai trabalhando papai vai me operando vai sim meu pai visita a Tami Silva ela tem um testemunho para contar o senhor falou o que Deus ia fazer coisas novas sobre a minha vida e para glória de Deus foi abençoado na minha vida financeira Olha aí que benção né mais um testemunho aí glória a Deus irmã Tami Deus vai fazer coisas lindas né tá aqui na live viu e nós não quer que ser maior do que ninguém nem melhor do que ninguém não nós estamos aqui para Deus abençoar sua casa sua vida sua família contar o testemunho é porque verdadeiramente ainda Deus tem sete mil que não se dobrou o joelho para barral e é nós estamos pagando o preço para falar o que Deus manda falar né e a gente vigia ainda para não entregar nada na emoção na carne para depois falar o irmão pegou a profecia da carne nós estamos aqui irmão sujeito eu posso até errar se eu não vigiar eu posso até entrar na emoção aqui entregar algo na emoção mas na vigilância a gente ainda na prudência grama a Deus jejua para Deus falar e o homem se calar ou glória a Deus e é que Deus abençoa a vida da irmã e nós vamos aqui continuar no jejum hoje é o quinto dia do jejum ou glória a Deus debaça de buquinar e Deus me deu a revelação agora viu Deus tá entrando em guarda-roupa de pessoas aí viu debate a buquinar tem pessoas que Deus vai entrar aí aleluia com providência no seu guarda-roupa não é no guarda-roupa não é nas suas próprias roupa Deus vai suprir a sua nesse na sua necessidade com vestimenta com veste quando Deus fala assim que tá entrando no guarda-roupa é que ele tá entrando nas vestes nas vestimentas é de camisa é calça é sapato né bolsa e é o que você precisar meu querido vai tomando posse aí tereb a buquinar da Suri que me naquia rebia buque debaça de buquinar remeta de canto do rebiaçado Espírito de Deus aleluia papai da glória e vai abençoando o senhor da glória vai curando os enfermos dessa noite eu tenho que orar pelos enfermo e Deus trouxe algumas revelações né irmãos e aí ainda na orelha pelos enfermos mas Deus é que tá no controle da Live né irmãos é Deus que está ele ele já começou a falar de justiça né então aí no no meio judicial apressando com aposentadoria e o glória a Deus o debate a buquinar e Deus tá dando livramento aí também livramento para pessoas da família viu a paz do seu missionário e agora chega Senhor tá dando livramento aí para pessoas que tem orado por pessoas da família tereb a que se o ebreque saio de buquinar a atalhanta a paz do seu italiano Alves meu Deus amado meu Deus querido meu Senhor e Salvador Jesus Cristo visita taliano Alves meu pai confirma a vitória na mão da tua filha quebra a barreira buraco o impedimento dele já meu pai pelo anjo da prosperidade pelo anjo da prosperidade meu pai de book Nathia quer para meu pai tô tá Aleluia tô amarração contra a vida da tua filha conceda a ele esse a vitória do empréstimo meu pai conceda aí a esse dinheiro nessa quantia vai entrando com a tua as mãos meu pai abre a porta para ela tem a vitória é eu creio na fé meu pai que ela entrou aqui na Live com fé precisando da vitória honra a fé da tua filha honra a fé da tua pequena vai honrando é meu pai em nome de Jesus decreta meu pai a vitória na vida da Taliana Alves meu pai de de calabuque Nathia emente a de canto do rebiaçário eminência a vaca de book Nathia abia book de canto do rebia book de calaçuri que de Nathia visita a Samara Prata meu pai quebra a barreira a mulher o impedimento na vida da da Samara debuque debaia debuque Nathia de resposta para tua filha visita a saúde dela visita nas costas costas dela ele beabá e abuque Nathia visita o outro da Samara vai dando saúde a ela vai dando cura ela vai dando libertação a ela enxuca as lágrimas da Samara e a vitória ela faço milagre na vida dela é beabá e abuque Nathia coloca aí meu pai debuque debaque a debuque Nathia a vitória e o meu pai que pele já que guerreira que batalha e a conta a vida sentimental da tua filha foi por terra agora esse demo e o meu pai debuque debaque a debuque Nathia ideia vitória meu irmão Samara Deus visitou aí o seu útero viu Deus tá dando uma cura para o teu útero Deus tá visitando com as costas as costas viu debaque a debuque Nathia elemento que eu decanto do rebiaçá que o eminência vá se a debuque debaque a decandarápia eu vejo uma luta espiritual debuque debia cia do canto do Reminápio rebiaçá e do candarápia e o senhor tá pelejando por ti a irmã de que a bá que aderemente a decanto é biaçá e o do Reminá e a sep reminência vá se a debuque Nathia o fogo binápio ou a paz do senhor irmão Jussara Lima e Ivonete Costa senhor estou muito preocupada pela minha saúde fala uma palavra para mim e eu creio muitas lutas o Espírito de Deus Espírito Santo visita irmão Jussara Lima meu pai quebra a barriga quebra a buraca quebra o impedimento contra a tua filha beleza procura ela guerreia por ela abre as portas para ela com tempo a necessidade dela meu pai debuque debaque a debuque Nathia elemente a decanto do rebiaçá vai prosperando a vida dela vai abrir nas portas dê vitória também para Ivonete Costa meu pai quebra a barreira buraco impedimento tira toda a preocupação toda ansiedade dê a saúde para tua filha cobre ela com teu sangue dê a vitória é meu pai deu livramento fecha a boca do leão meu pai vai curando nessa noite os enfermos meu pai vai tocando nos necessitados que estão com dor de cabeça dor nas fotos tá dor na coluna lá meu pai que estão com o problema de visão com problema de audição vai sim meu pai quem é assunto que é muito que é certo venha receber o milagre da cura de vida ter a barca e a buquina e a debiaçá que o decanto do reminário vai dando na vitória meu pai de calabuque né que eu fome né que a sábio vai meu pai trabalhando no guerriano dando a vitória meu pai de biabuque de candarábia visita aí o edielso silva visita meu pai visita aí e o visita meu Deus liberta das drogas liberta dos demônios e o dedo tá do mal vai cobrindo com teu sangue e vai dando na vitória visita aí aleluia pedido da missionária cheia ué isso meu pai com a marcele repreende a bruxaria macumbaria a magia repreende toda obra ao contato e a feita contra o casamento deles de vitória eles fecha a boca do leão abençoa o romulo da costa abre os olhos espirituais para que ele possa te servir e te glorificar teu pai faça uma obra na vida dele pobre ele com teu sangue meu pai entra meu pai entra meu pai entra meu Deus entra meu pai na causa culpa meu pai da visão a áurea vitória cura é a liberta é vai visitando estou alguns os índices meu pai vai visitando o filho vai visitando o coração vai visitando o sangue e aperte o joelho a mão o pé vai tirando todo inchaço vai queimando agora meu pai toda enfermidade do sangue toda leucemia toda hepatite toda alabuque debaque abuque naia meningite vai curando agora meu pai de candarabá e abuque naia eribia saio do reminência o meu senhor manda dizer que está curando alguém que está curando alguém da cirrose viu debaque abuque naia reminência váxia derebia saio eu não sei quem é mas Deus tá dando uma cura para alguém da cirrose derementia rebia bacia de canto do rebia bacia buque naia reminência de canto do rebia bacia Deus tá dando cura no fígado aí de calabacalá suja derementia de canto do rebia saio reminência váxia deramanturic iminência váxia vai dando a vitória visito abadias liberta-lhe da depressão teu pai quebra as algebras correntes as cadeiras tem a vitória ele vai curando do câncer do miúma da diabetes vai curando da úlcera vai curar nervosa vai curar do tumor maligno benigno cura garganta os motos na garganta garganta inflamada vai tocando agora pelo poder do teu sangue pelo poder do teu nome vai dar a libertação meu pai vai dar na culpa vai dar a vitória vai fazendo milagre senhor debaque abuque naia vai vai bom é tumor cancerígeno vai bom é da cabeça tumor vai bom já sai do seio sai do útero sai agora miúma sai agora é a sai agora é sai agora é sai agora é visita a saúde do sexo meu pai que tem um AVC meu Deus vai tirando toda sequestra do AVC deu livramento ao sexo cobre ele com teu sangue e fecha a boca do leão visita Maria Alice e meu pai repreende toda a perseguição espiritual toda a vida certa tudo mal a poder do teu nome a poder do teu sangue visita e vou me dar Silva Nogueira que está na UTI envio teu anjo Jota é pra cura ela liberta ela dê vitória ela visita aqueles meu pai que estão hospitalizado meu pai sim que estão no leito que estão encamado na UTI entre a vida e a morte envio anjo meu pai do livramento repreende o espírito da morte desta sexta-feira meu pai meu pai de batia buquinaia de vitória para o craudemírio liberta o craudemírio transforma o craudemírio vai libertando ele por ele abrir as portas abrir os caminhos dando a vitória visita meu pai a sobrinha da Alice Cruz meu pai a Rosimar Moretti que toma rebete para depressão cura ela da depressão da depressão da depressão da depressão meu pai vai dando a vitória vai curando libertando vai fazendo obra meu pai ô glória oh meu Deus vai operando aí meu pai visita o Theo Ferreira quebra a barreira buraco impedimento reminência vácuia de buquinaia arabuque de canto do rebia sapio não sei se você tá trabalhando o Theo Ferreira mas tem porta aberta de emprego aí viu para ti de baque a buquinaia reminência vácuia verementia de canto do rebia sapio tem porta aberta para você não debia baque a canto do rebia sapio reminência vácuia de buquina guia sapio e o senhor assina a vitória para você Theo Ferreira guarda o Theo Ferreira com a beira e com teu sangue vai libertando ele vai guardando ele debaixo da tua sapo debaixo do teu sangue vai dando livramento vai dando saúde visita meu pai a saúde da Maria José tem a vitória a ela guarda ela fecha a boca do leão meu pai abençoe ela para a glória de Deus meu pai visita a jate ela está lá meu pai aleluia resfriada visita essa bebê meu pai dê a vitória dê a vitória para já e a velar meu pai cobre ela com teu sangue teu livramento vai fazendo obra milagre maravilha vai dando vitória restaura o casamento do Claudemir meu pai dê vitória aí entra com a providência com a cúpula com a libertação e com a vitória restaura este casamento meu pai ó glória a Deus visita Santa Rosa meu pai visita ela meu Deus visita o pedido dela para mim renascer com saúde papai guarda guarda esse bebê Senhor guarda meu Deus vai dando a vitória vai abençoando esse pacto toda equipe médica dê a vitória para irmã Senhor em nome de Jesus de Nazaré Amanto e eu sou do canto do reminário visita meu pai Amarli Fernanda F Souza quebra a barreira buraco impedimento de saúde a ela toca no corpo dela toca da ponta dos pés até a cabeça toca no ouvido dela também toca no corpo não sei onde a enfermidade mas tu sabe dê a cura a ela cobre ela com teu sangue e vai salando ela libertando ela tem a vitória ela vai sim meu pai visita lá da ponta dos pés até a cabeça vai curando a tua filha meu pai o espírito de Deus vai curando meu Deus da glória reminência e vai se aderemente a de canto do rebiaçado visita ali e peleja por ela guerreia por ela abençoe é a de vitória ela abençoe o esposo da irmã ali e meu pai visita o pai dela visita ela abre as portas para ela e se adere a vitória abençoe ela precisa do milagre urgente papai tu sabe da necessidade dela da causa dela de vitória ela peleja por ela meu pai sim meu Deus da glória vai abençoando para a glória do teu nome meu Deus reminência de canto do rebiaçado vai abrir nas portas de emprego meu pai para aqueles que estão desempregados eu creio que o senhor tá abrindo porta onde não tem porta meu pai tem pessoas que estão clamando para um bom trabalho para um bom ganho para um aumento de salário meu pai de a vitória aos teus filhos as tuas filhas meu pai tá com a providência vai então eu preparo um banquete uma mesa na e a presença dos seus inimigos teve toque a deve 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 toque a para a glória de Deus de cabia do que nada reminência vácia visita aí a diana Cristina meu pai que quer vender o imóvel quebra a barreira quebra a muraca quebra impedimento a poder do teu sangue a poder do teu nome que esta casa venha a ser vendida para a glória do teu nome meu pai vai dando vitória para tua filha que ela venha vender a casa a paz do senhor Lídia Batista o Espírito de Deus Espírito de Deus visita aqueles que necessitam meu pai do milagre visita a Edilena quebra Gonçalves meu pai quebra a barreira buraco impedimento entra com a providência com a provisão entra com a bença cobre ela contou com seu sangue e carbezinho meu pai dê saúde a Edla dê graça a Edla dê a vitória a Edla vai abençoa da tua filha meu pai para a glória do teu nome Arabuque de Bapuque e a Bucinegue a Suia Sé Oriandara Buc de Canto do Reminávio Alelu o senhor me deu uma revelação aqui que alguém que tá querendo vender o terreno o senhor tá preparando já o comprador para esse terreno viu de Bapia Bucinávia tem alguém querendo vender o terreno e o senhor já tá preparando já o comprador de Bapia Bucinávia Reminência Váxia de Rebia Bucinérgio Fulminávia Reminência Váxia de Canto do Rebia Sábio Oriandara Bábia ele tá assinando a vitória para você de Bia Bábia Reminência Váxia que quer vender esse terreno Reminência Váxia de Canto do Rebia Bábia Reminência Váxia de Canto do Rebia Bucinávia Toma a posse de senhora que eu achei porque eu não vi casa você não tem apartamento o que o senhor me disse aqui que é um terreno de rabu e de Bia Bucinávia Reminência Váxia de Rambuete Reminência Váxia de Canto do Reminávio vai abrir os caminhos para os teus filhos visita esse irmão que é comerciante visita esse irmão que é empresário visita esse irmão meu pai esta irmã que tem um trabalho sim meu pai que tem sim uma loja um salão meu pai de beleza ou não sei do que ele o do que esse irmão caba essa irmã caba se trabalha com ventas vai abençoando vai prosperando vai enviando cliente meu pai de buque debaque a buque na via para o comércio para o teu filho para o negócio do teu filho vai dando no Vitória a visita vida de Deus a vida da Clarice Ivanilda e toda a sua família pobre com teu sangue e guarda do homem sanguinário do homem assassino da bala perdida do sequestro quebra o arco a lança o cavalo do cavaleiro tem a saúde e deu livramento abrir as portas para a família da Clarice Ivanilda meu pai meu pai deu a vitória de buque debaque a buque na que a fecha a boca do leão de que a buque é muito fácil dele é mentira vai se meu pai tá agora aí na vida do rolo abre a porta para o teu filho abre a porta para irmão Zimar abre a porta para a empresa ter o tempo vai abençoando vai abençoando vai abençoando o pelejeiro do guerreiro com aleluia se meu pai deu a vitória abençoa meu pai aqueles que quer vender uma casa o apartamento o sítio a mãe dali que quer vender a casa aberta vai se prepara no comprador o pastor Santiago meu pai que quer vender a sua casa também abençoa a prepara o comprador meu Deus deve pedir a buque na pia tem pessoas querendo vender teu pai uma propriedade um imóvel e um carro um caminhão meu pai seja o que for uma moto prepara o comprador meu pai debate a buque na pia se meu pai em nome de Jesus vai abençoando vai abençoando vai abençoando a vida da Maria agência para meu pai ou glória e ela bate a buque negra o monte fácil é via buque debate a buque da pia Deus tá dando livramento é para tua família Maria G Silva ele nem entender canto do rebiaçáquio reminência vá se a debuque de canto do rebiaçáquio Deus dá livramento para tua família viu debate a buque negra que eu for é minha mão tu é que eu sou do Candará vai se der a vitória ela cobre ela com teu sangue fecha a boca do leão entra na pele entra na guerra entra na batávia de livramento de hospital meu pai debate a debuque de canto do Revinário vai se meu pai ou glória a Deus a paz do senhor irmão Amaral Amaral né Amaral Portela ou glória a Deus abençoa meu pai a vida aleluia do teu filho aí meu pai abençoa a família dele eu não sei se é homem ou é mulher Amaral Amaral Portela né mas tudo bem o senhor sabe visita aí meu Deus da glória dê a vitória quebra a barreira buraco do impedimento entra com a providência na família da Portela meu pai repreende a fúria repreende meu pai é debuque debaque a buquinaria repreende todo desgaste emocional vai cantando meu pai debuque debaque do Revinário com a vitória com a providência ou meu Deus com livramento fecha a boca do leão na vida da família do teu filho debaixo da tua proteção debaixo do teu sangue para agora do teu nome a paz do seu senhor Priscila Barbosa ó Espírito Santo e debuque debaque a buquinaria tem pessoas aqui que perderam o beijo viu terem mente a decanto do rebiaçá viu reminência vácia debuque na ea e o senhor tá dizendo que vai devolver viu de calabia buquinaria tem pessoas que que perderam o beijo aqui debaque a buquinaria remente a decanto do rebiaçávio e o senhor vai restituir viu de calabia buquinaria ou fominaria decanto do reminado o senhor vai restituir de calabacalaçúdia visita meu pai sim aleluia Priscila Barbosa quebra a barreira buraco impedimento de a vitória deu livramento fecha a boca do leão meu pai entra com a vitória com a providência com a cúpula com a libertação fecha a boca do leão meu pai vai abençoando terem mente a decanto do rebiaçávio reminência vácia de calabuque decanto do reminado vai dando a vitória olha a Márcia Cristina peça oração para que a Ana Paula Pereira Renique José de Souza Aion Gabriel Pereira Santos e Heitor Pereira de Souza eles têm 30 carros de luxo empeorado precisa vender para pagar o agiota meu Deus quebra essa barreira quebra essa murada quebra esse impedimento meu pai debuque debaque entra com a providência meu pai em nome de Jesus senhor vai sim debaque a buquinar o senhor é o teu o dono do outro é o dono da prata vai sim meu pai abençoando abrindo as portas o que tá impedindo o que tá empeorado vem assim meu pai com a palavra diz no salmo doze do versículo cinco que o senhor me deu aqui nessa dor que pelo gemido do necessitado e pela opressão do pó que o senhor se levantará entra nesta pv já nesta que a desta batalha se tá travado distrava meu pai que estava tudo aí para esses carro meu pai sair do penhor e ser vendido meu pai e debuque debaque a debuque na perementia de canto se está na justiça de a vitória de a vitória Eita debaque a debuque de canto do Rebiabá e a demanda eu sou do cantarápia reminência vássia recebe aí no nome de Jesus eu sei de uma coisa Deus me deu a revelação aqui que tem pessoas que perdeu bens aqui e ele me revelou que vai restituir de calabuque na toma e a posse a hora vitória tome a posse da vitória o trabalhar é de Deus ele que faz ele é o que opera ele que é dono do milagre vai operando meu pai debia buque na gasuri que me na reminência vássia tem pessoa que quer reformar a casa quer vender meu pai se ela já quer comprar o carro quer comprar uma moto quer comprar um micro-ônimo quer comprar um caminhão quer comprar uma máquina para o trabalho que as pessoas aqui meu pai que quer reformar o apartamento reformar a casa vai entrando na reforca meu pai vai então na mobília tem gente que quer comprar fogão geladeira sofá nessa sim meu pai quer comprar um aleluia meu pai a mobília vai entrando com a vitória vai entrando com a vitória que essa irmã vem a tocar esse fogão essa máquina de gravar vai entrando meu pai tu és o dono do outro e da prata é a campanha da prosperidade de outro meu pai eu creio que vai ter testemunho como já tem título ou meu pai o senhor vai glorificar o teu nome ele debia buque a Lídia Batista tá com fé ela quer comprar tudo novo o meu pai honra tua filha é minha tem uma pessoa aqui você recebeu uma ameaça de ser despejado e o seu pedido se eu tô dando na vitória viu você recebeu uma ameaça de ser despejado teve a boca e a boca e na e o seu pedido se eu tô dando a vitória reminência 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 vá se aderebi a sábio se você é a pessoa que é revelada pode 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 pôr aí eu não fica com vergonha não deixa Deus testificar a revelação a te ameaçar e se despejar teve a boca e de candarabá a missionária cheiva e buque de baque a buque na reminência vá se a para você saber não sei se é irmã mas para você saber o seu falou para pessoa saber que que é ela revelar tá o senhor tá dando uma cura no seu braço direito essa pessoa que está sendo revelada agora ela tá sentindo dor do braço direito e o senhor tá dando a cura essa é a pessoa adegar que a de buque na elemente adecanto do rebiaçá e do candarabá reminência vá se a de buque negue ou fome nada aleluia papai o glória o espírito de deus de biabu que negue ou fome nada reminência vá se aderebi a si é o glória a deus vamos terminar a live meus amados amém amanhã nós estamos aqui às dez horas dez e quinze dez e vinte mas nós estamos amém receba a tua vitória recebe o teu o teu milagre e carimba o papel da Lídia Batista assim papai de a vitória a ela e a vitória para tua serva senhor honra a fé dela em nome de Jesus papai e amanhã nós estamos aqui você eu sei que posso que consegue jejuar jejum aí uma hora duas horas três horas seis horas doze horas amanhã eu tô de jejum de novo amém meus irmãos que Cristo Jesus levante o seu rosto sobre a terra responder essa sua luz e te dê a paz que Cristo Jesus levante o seu rosto sobre a terra resplande essa sua luz e te dê a paz domingo vou estar no monte orando pela live pelos inscritos do canal por todos que estão aqui na campanha é a campanha de 40 a dica da prosperidade de ouro e o senhor já tem dado seu sinal aqui na live amém tome posse do milagre tome posse da vitória tome tome posse da bênção continua perseverando que a tua vitória tá na perseverança amém meus irmãos um beijo no coração dos irmãos e o senhor já se voltou aqui na live só me deu a revelação agora ele tá assinando vitória a gente aí viu de calabuque na minha remédia de canto do rebiaçar viu Deus abençoou abençoou grandemente aí a paz do seu Jesus fique com Deus Oi e amanhã nós estamos novamente aqui